Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom Meu carro é vermelho Não usa espelho pra me pendiar Botinha sem meia Estou na areia sem trabalhar Cabelo na festa, sou o dono da festa Pensei o orgasmo-a-a-a-a-a-a Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Quando eu apareço um comentário geral Ele é o bom, é o bom de mãos Tem muitas garotas, para mim é normal Eu sou o bom entre dez marcas Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom Meu carro é vermelho Não usa espelho pra me pendiar Botinha sem meia Estou na areia sem trabalhar Cabelo na festa, sou o dono da festa Pensei o orgasmo-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Si você quiser experimentar, sei que vai gostar Quando eu apareço um comentário geral Ele é o bom, é o bom de mãos-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-s Eu sou bom entre os dez mais Ele é o bom, é o bom, é o bom